O Bande Cidade de hoje começa com uma reportagem que mostra o drama dos pacientes renais crônicos aqui em Salvador. Eles denunciam que estão há seis meses com dificuldade para encontrar na rede pública as medicações para manter o tratamento. Desde 2011, seu Aristeu faz hemodiálise três vezes por semana. Há três anos, ele está na fila do transplante, aguardando um novo rim. Enquanto não faz a cirurgia, o aposentado precisa usar vários remédios para conseguir se manter saudável. A gente tem que viver assim, o dia a dia, atento aos seus horários de medicamento, uma boa alimentação para você não ser um paciente debilitado. Esta é a lista mensal dos remédios que Aristeu precisa buscar nos postos de saúde de Salvador. O problema é que ele não tem encontrado a medicação no sistema público e todo mês tem que desembolsar ao menos 600 reais. Tem que entrar esse medicamento no nosso orçamento de despesa mensal, da nossa residência. Porque eu acho que a saúde é constitucional, é com o governo e isso não é cumprido. A esposa dele, dona Dinalva, já cansou de percorrer os postos de saúde atrás dos medicamentos e não encontra. Foi em Salvador e na região metropolitana. Às vezes encontra um, dois, não encontra o restante e tem de trazer, tem de comprar o próprio dinheiro de salário, de todas as economias, mas tem que trazer o remédio. Há quase seis meses, os pacientes renais crônicos de Salvador estão com dificuldade para encontrar a maioria dos remédios que precisam nos postos de saúde. São quase 7 mil pessoas que todos os meses estão tendo que tirar do próprio bolso para garantir a saúde. Nossa equipe de reportagem esteve neste posto de saúde, no alto do coqueirinho. Dos nove medicamentos da lista de seu Aristeu, apenas um tinha no estoque. Segundo a Associação de Defesa dos Pacientes Crônicos Renais da Bahia, atualmente 15 mil pessoas estão em busca dos remédios para o tratamento no estado. Os medicamentos deveriam ser fornecidos pela prefeitura e pelo governo do estado, mas não chegam. Se eu chegar agora em qualquer posto de saúde, não tem previsão de quando vai chegar o medicamento. Essas são as informações e os pacientes ficam a deriva porque vai ter que meter a mão no bolso para comprar esses medicamentos de baixo custo na farmácia. A associação fez em parceria com o Sindicato das Farmácias e o Conselho de Saúde do estado da Bahia, uma visita a todos os postos de saúde de Salvador. Um relatório foi encaminhado para o Ministério Público, informando a situação dos medicamentos utilizados pelos pacientes renais crônicos. O Ministério Público informou que continua investigando o caso. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde disse que os medicamentos Noripurum e as insulinas Lantus e Aprida estão em falta e que os outros remédios estão disponíveis. A CESAB disse ainda que houve um atraso no fornecedor, mas que a distribuição será regularizada na próxima semana. A Secretaria Municipal da Saúde esclareceu que dos itens listados na reportagem, apenas a Atencina está com baixa quantidade no estoque por conta de um problema de distribuição nacional da substância e que os demais medicamentos têm distribuição regular nos postos do município. Disse também que o remédio Celosoque não faz parte da lista do SUS. A Secretaria Municipal da Saúde é um atraso no fornecedor, mas que o remédio Celosoque não faz parte da lista do SUS. A Secretaria Municipal da Saúde é um atraso no fornecedor, mas que o remédio Celosoque não faz parte da lista do SUS.